Noite de domingo, a nossa equipe se encontra aqui na rua Cônica do Arra do Alarepe, antiga BR-116, na altura aqui do estádio municipal, para quero dizer também, ao posto, o posto mais conhecido, o posto do Zé Wilson, aqui, posto JW, como vocês foram observar, um acidente, um acidente envolvendo uma moto BIS, né, uma moto BIS OCL 1338, placas de pacajus, envolvendo também um carro HUX 2119, também placas de pacajus. O mais curioso, vocês vão ver nas imagens, que o acidente começou aqui, como vocês podem observar, pedaços da BIS, da moto Honda BIS, encontram-se por aqui. Mais à frente, como vocês podem ver, olha só, pedaços da moto espalhado pela BR-116, aqui na rua Cônica Eduardo Arra do Alarepe, olha só, pedaços da BIS, e a gente vai andando cerca de 30 metros a moto, lá ali à frente. A moto toda retorcida, toda espedaçada, totalmente, perca total, olha só, pedaços da moto, pedaços também do veículo, veículo que encontra-se logo ali à frente. E ali, ao solo, o corpo do jovem, que encontra-se já sem vida. A equipe do SAMU já esteve aqui presente, já constatou o óbito, e os dois condutores do veículo, do veículo que encontra-se ali parado, o veículo vermelho, foram socorridos por populares, que, parentes até das vítimas, que encontravam-se aqui no local, né? Trata-se a vítima Raimundo Marques de Souza, de 32 anos de idade, viatura do Ronda do Quarteirão, aqui presente, já resguardando aqui o local do acidente, como também o veículo do Demutran, juntamente com os agentes aqui, fazendo também a guarda do local do acidente. Ali a moto, como vocês podem observar as imagens, a moto totalmente retorcida, sem nenhuma condição, sem nenhuma condição mesmo, de aproveitar em nada. O corpo da vítima ali ao solo, e muitos pedaços da moto e do veículo, também aqui em frente ao posto JW, que é mais conhecido aqui de todos. Nós iremos conversar agora com o pessoal do Demutran, populares que estavam aqui na hora, chegaram e puderam, e podem nos relatar como realmente tudo aconteceu. Estamos aqui com um amigo da vítima, do Raimundo Marques de Souza, que encontra-se aqui no local. Difícil, né? Ver um amigo de infância nesse estado, já morto ali, sem vida, devido a acidente, acidente grave, essa noite de domingo. Dia dos pais. Isso, dia dos pais. O pai dele, no caso, já faleceu, né? Ele é amigo meu de infância, a gente se conhecia, eu estava indo para a igreja, e ele passou, porque ele mora, o tio dele tem um ponto lá, uma bodeguinha, bem pertinho, ele estava jogando sinuca lá, e quando eu saí para a igreja, ele estava jogando sinuca. Deixei ele jogando sinuca, e aí eu vim para casa. Simplesmente, quando eu chego do culto, estou voltando para casa, chego do culto e recebo essa notícia. Triste, né? É, muito triste, você conheceu um amigo de infância, daí eu cheguei a estudar junto, conhecer e jogar bola junto, né? De repente você descobre que ele sofreu um acidente, morreu, e que foi um acidente feio, violento, mais um carro, e aí você fica em estado de choque, né? Como eu estou, imagina como é que a família também está, né? Você me falou agora há pouco que ele tinha acabado de sair do trabalho, né? É, ele acabou de sair da jandaia, e ele está recebendo o seguro-desemprego dele, e ele também está deixando uma criança, ele está deixando o filho, ofo. No dia dos pais, ele também é pai, né? A gente só tem a lamentar agora, né, André? É, só tem a lamentar, só tem a lamentar e pedir uma coisa, justiça. Só quero pedir justiça, porque em nome da família Lima, porque a família Lima eu conheço desde criança, quero pedir em nome da família Lima, se o policial estiver ouvindo, quero pedir em nome da família Lima que dê justiça, que dê justiça, porque esse crime não pode ficar impune. Porque embora que tenha sido um acidente de trânsito, mas isso foi um crime. Um crime com arma, com arma mais veloz que é um carro. E eu não queria que deixasse isso impune, porque a família Lima toda está em estado de choque. O homem dele não está nem em casa, deve estar no hospital. E hoje em dia dos pais, ele é o pai, acabou de deixar uma criança, de ser ófão. Não é isso aí, eu quero uma justiça, é isso que eu quero pedir, só isso. Quantos anos ou quantos meses tem a criança? Acho que ele já deve ter uns dois anos por aí, já é um menino grandinho já. Está por aqui o agente de trânsito, Galvão, que chegou ao local do acidente. Quando você chegou, o que realmente encontrou aqui no local? Recebendo a chamada da ocorrência, nós nos deslocamos para o local. Chegando aqui nós encontramos o Samu, que estava tentando reanimar a vítima, mas sem sucesso, ela veio a óbito, que é a vítima de nome Raimundo Marques de Souza. Coletando algumas informações aqui com algumas pessoas que estavam no local, segundo eles, a vítima fatal, que estava conduzindo a bis, ia sentido centro, enquanto o veículo Fiesta vinha sentido Banguê. Então a bis, no sentido centro, foi tentar fazer uma ultrapassagem no ônibus, coletou de frente com o Fiesta. Eu mesmo já vim na ótica, como vocês podem observar. Está calmo hoje o movimento aqui para o estado de Pacajus? Hoje não está muito calmo não, né? Esse dia dos pais, que era para ser um dia mais calmo, já é o terceiro acidente que nós vamos hoje. Tomara que pare por aqui, né? Tá bom, a gente agradece aí o agente de trânsito Galvão, que nos relatou de como realmente tudo aconteceu. Como vocês podem observar, o corpo da vítima aí, Raimundo Marques de Souza, 32 anos de idade, que encontra-se aqui ao solo, já sem vida. E o mesmo, podemos relatar que o policiamento do Ronda do Quarteirão, já aqui no local, resguardando o local do acidente, e apenas aguardando a perícia, para que possam saber realmente como tudo realmente aconteceu, quem foi realmente o culpado desse acidente, com vítima fatal ocorrido hoje, nessa noite de domingo, aqui em frente ao posto JW, aqui na cidade de Pacajus. Com imagem de Maicon Douglas, Lucia Costa, para o programa Ponto a Ponto na TV. Transcrição e Legendas por Quarteirão